Mas o Senhor Jesus nos mostre tudo bem com vocês, sejam muito bem-vindos ao canal. Quantas e quantas pessoas se acham bambambam, se acham o cara, se acham o tal, acham que é insubstituível. Isso não é só para tanto da obra de Deus, não, mas é para muitas coisas. Ninguém é insubstituível. Se você não quer fazer, Deus levanta alguém que faça. Se você não quer ir, Deus levanta alguém que vai. Se você não quer pôr a mão no arado, Deus levanta alguém que vai pôr a mão no arado. Pessoas que são arrogantes, pessoas que são soberbas. O que faz a gente ser alguma coisa, meu irmão, é o que eu digo sempre, é a presença de Deus. Porque se a presença de Deus não estiver na minha e na tua vida, nós não somos nada. Somos como se fosse qualquer outra pessoa do mundo qualquer. Mas a presença de Deus que está sobre a minha e sobre a tua vida faz nós sermos alguma coisa. Faz nós sermos diferentes. Faz nós termos uma identidade de cristão, de servo de Deus. E isso tem um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Só que pessoas que quando têm a presença de Deus e de repente começam a se achar o cara, se achar o bambambão, porque Deus está usando, está acontecendo, Deus está operando. E aí a pessoa acha que é ela, está cega. Começa a ficar cega espiritualmente e acha que é ela que está operando o milagre. E não é ela que opera, é o Espírito Santo de Deus através da pessoa. Deus opera através da minha vida, Deus opera através da tua vida, mas nós sem ele não operamos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se Jesus não estiver conosco, meu irmão, nós não podemos fazer nada. Não somos nada. Aí aparecem aqueles que se acham bambambão, tal, cara. Aparecem aqueles que se acham demais. E aí quando Deus corta as pernas, que Deus corta lá no meio, o que acontece? Some. Desaparece. Por quê? Deus quebrou. Deus quebrou, sumiu. E todo mundo nem lembra mais. E algo que é muito interessante, meu irmão. Então, independente se você prega gritando ou se você prega com uma fala mansa. Se você estiver com a presença de Deus, o povo vai te ouvir. Se você estiver sem a presença, o povo vai ficar dormindo. Se você prega gritando, o povo vai falar, esse pastor só grita e não sai nada. Se você prega manso demais, o povo vai dormir. E aí? Complicado isso, né? Então, permaneça sempre na humildade. Fique sempre na graça do Senhor. Fique sempre de prontidão e humildade sempre. Para que Deus opere através da tua vida. Amém? Esse aqui é o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe grandiosamente. E até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus. Deus te abençoe grandiosamente. Deus te abençoe grandiosamente. Deus te abençoe grandiosamente. Deus te abençoe grandiosamente. Obrigado.